bom dia meninas eu queria estar falando com vocês que o chá ele tira a fome não faz milagre para dizer que nada é fácil mas quando você quer você consegue entendeu tem que ter força de vontade você não vai emagrecer da noite para o dia mas qualquer quilo que você perder é uma vitória porque você conseguiu entendeu aquilo não desista nunca entendeu que você é capaz de qualquer coisa quando você quer você consegue entendeu igual eu enquanto eu não quis eu fiquei vivendo na minha vida e pronto até que eu resolvi mudar resolvi mesmo com medo fazer tudo que eu fiz faria tudo de novo e agora descobri esse chá que tira essa fome minha e não tô aqui para divulgar um produto que não 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 resolve um produto mentiroso porque antes eu testo tudo para mim vender porque eu gosto de ter meus clientes sempre comigo que volte a comprar comigo entendeu para mim não interessa o cliente sair insatisfeito entendeu se você seguir direitinho aproveitar que o chá vai tirar sua fome e você escolher uma comida mais saudável não que você vai deixar de comer o que você gosta uma vez por mês você vai lá você pode lanchar uma vez por mês você pode ir lá e comer seu chocolate ontem mesmo eu comer meu chocolate entendeu mas força de vontade acredita em você se ame mais entendeu se preocupe menos com que o povo a pessoa vai pensar achar ou não e você que já está satisfeita com seu corpo seja feliz o importante é ser feliz então bom dia para vocês